Obras por todo o Pará, e desta vez chegou à região nordeste do estado. Trata-se da pavimentação asfáltica de mais de 150 quilômetros da PA256. A rodovia interliga nove municípios, sendo Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipistuna do Pará e Paragominas. Essa rodovia é uma das vias mais extensas e estratégicas do estado, com 364 quilômetros, contribuindo para o impulsionamento econômico e o desenvolvimento regional, com mais de 40 anos de existência. A obra contemplou uma série de serviços essenciais para a qualidade da infraestrutura viária. O momento foi de grande alegria para quem esteve presente, vendo de perto a qualidade do trabalho realizado. Autoridades presentes, servidores e moradores formaram uma verdadeira multidão para juntos celebrarem a entrega e conclusão da obra que era tão esperada. E esse momento especial reuniu diversas autoridades, tanto aqui do município de Tomé-Açu, quanto dos demais municípios, contemplando mais uma obra do governo do estado, em parceria com a prefeitura de Tomé-Açu. Sem dúvidas, é um avanço, tanto para os moradores, quanto para todos que transitam nessa via, que é bastante conhecida, tanto para entrada, quanto saída de mercadorias, todos os dias. Para garantir total trafegabilidade na PA256, a CETRAN também construiu 18 pontes no trecho da rodovia em obras, 16 delas de menor porte, das quais 7 estão prontas. E ainda há outras duas grandes pontes, uma sobre o rio Alto Capim, de 560 metros, e a outra sobre o rio Alto Acará, de 280 metros. Compromisso, responsabilidade e cumpri com a minha obrigação. A população nos elegeu para isso, para poder fazer um governo presente, para poder trabalhar com todas as regiões do nosso estado. E hoje, nós cumprimos um papel importante, entregando 150 quilômetros de asfalto, que interliga a Belém-Brasília com a PA150, que integra a Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipichuna, Moju, Concórdia do Pará, toda esta região, desenvolvendo, trazendo emprego, renda, segurança para quem trafega, a qualidade de vida para a população e avançando com as obras de infraestrutura, com as novas pontes. Entregamos a ponte do rio Acará e estaremos entregando, em agosto, a do rio Capim. Portanto, duas grandes estruturas que tiram a balsa da frente, tiram o atraso, a dificuldade, para, cada vez mais, a população poder acelerar, desenvolvendo. A inauguração da PA256 traz consigo um avanço significativo, uma vez que a via é bastante movimentada. O tráfego agora conta com sinalização, pavimentação asfáltica e tantos outros benefícios nos trechos mencionados acima. Isso é resultado de um belo trabalho realizado pelo governo do estado do Pará, em parceria com o município de Tomé-Açu e seus munícipes.